Bom galerinha, estamos aqui de novo na loja Retro Gamers E iniciamos aí uma nova promoção Galerinha, se quiser participar, concorrer aí Com a Mari Flashback, cara Promoção na loja Retro Gamers Anderson, como é que funciona a promoção? A cada 100 reais em compra você ganha um cupom E toda terça-feira tem um cupom e drop, um dobro E concorrendo aí um Atari Flashback Tem outros brindes da loja também Pra você participar, pra você que é de outros estados Se quiser participar também, curte e compartilha O link da descrição que é da página Retro Gamers Que aqui de truco tem um pouco A partir de quando começa a promoção? A partir desta quarta-feira, dessa primeira quarta-feira Que o vídeo é gostado, tá valendo aí Um Atari Flashback E os outros brindes da loja E também, detalhe Chegou na loja Retro Gamers Falou um passado e agora Você vai ganhar inteiramente um graço Um brindinho exclusivo Você não vai pagar nada Eu tô garantindo Você vai comprar nada Você vai comprar nada Chegou, falou um passado e agora O Anderson já vai te dar um brinde Passado e agora O canal do colecionador Falou um pouquinho Já acabou de ver aqui, caneca Toma O, aí, ó Ei, Chico, ei Ao vivo é assim mesmo Eu te peço É assim que funciona Olha, papai Fala o meu passado Fala o meu passado Fala o meu papai Bom, galerinha Então ficamos assim Loja Retro Gamers Eu e você Vem, galerinha O passado é agora Então é isso, galerinha Muito obrigado Você inscrito Seguidor do canal O Colecionador Pra participar da promoção É muito fácil Compras acima de 100 reais Você ganha um cupom E só lembrando Toda terça-feira Tem cupom em dobro Na loja Retro Gamers Mega Drive O passado É agora Tchau Tchau Tchau